o salve salve galera gente hoje eu não vou mostrar minha cara feia tá mas hoje eu vou ensinar para vocês fazer o pio de latinha né para a cor do urnis tá certo gente ele é muito bom porque você deixar as mãos livres né para você tá piano tem dois modelos gente quando ele fica fino na afinação a gente tapa aqui para deixar mais grave certo se ele fica na afinação correta não é necessário tudo isso eu vou mostrar aqui nesse vídeo então se inscreve no canal ativa o sininho das notificações e deixa aquele like porque isso é muito importante tá gente ajuda a gente chegar aí logo nos 60 mil seguidores também pertinho gente só falta 40 e poucos compartilha com os amigos mostra a galera que quer fazer um pio tá certo para quem não conhece o pio de latinha ele é muito conhecido aqui na região nordeste do brasil ele é vendido em casas que a gente chama aqui de bagaceira que vem tudo até bainha pafos aí lá você encontra aqui na minha cidade é baratinho 10 reais tem lugares que é 5 reais mas aqui gente eu faço ele de latão né com solda é de rádio aquela solda de eletrônico e ele fica bem mais resistente tá gente ó não quebra não quebra tá certo geralmente os de latinhas também tem afinação bem fina para você conseguir piar muitas das vezes tem que colocar o dedo aqui dos dois lados esse daqui né é é bem simples de fazer é mais fácil só que o material um pouco mais difícil e é um pouco como é que eu posso fazer complicado de você conseguir algumas coisas mas como forma eu vou mostrando no vídeo você pode bolar o seu jeito para fazer a soldagem a parte mais difícil é a soldagem tá certo mas olha o som dele tá gente ó certo se você quiser fazer o tirinetezinho é só bater aqui ó certo perdão pelo motor ligado é que agora o trabalho no aberto e tem uma construção logo aqui vizinho tá certo vai ter esse ruído eu peço perdão a vocês viu mas agora para não ficar muito longo vamos direto para o passo a passo viu gente bom dia galera muito bem gente para fazer o pio de latinha tá você vai fazer o seguinte você vai pegar uma chapinha de latão tá gente quem quiser fazer de latinha é esse mesmo sistema só que eu não sei sinceramente qual é a solda que eles usam para fazer de frente e já adianto que o de frente gente ele fica é como é que eu posso dizer é vulnerável ele quebra fácil tá até baratinho aqui na minha cidade mas ele quebra fácil o de latinha ele é mais difícil de se quebrar tá certo então o que você vai fazer você vai pegar um pedaço de latão de 5 tá por 2 beleza primeiro passo gente é você dobrar o meio e é pronto dobrar o meio beleza agora o que você vai fazer você tem duas opções você pode soldar simplesmente assim mas eu gosto de fazer de outra forma eu vou dobrar uma parte bem pequena aqui e do outro lado e fazer uma uma paredinha para ele ficar já na altura certa tá certo para quando eu fazer o furo ficar bem igualzinho de frente um pro outro antes de fazer o furo eu vou dobrar e vou mostrar para vocês como é que eu faço só um minuto bom galera voltei aqui ó gente a gente faz essa dobradura aqui ó tá certo tá certo para unir que fica melhor a solda vai deixar mais resistente e ele já fica na altura certa que a gente precisa lembrante depois que a gente fizer a soldagem e o furo né quando a gente for fazer as outras camadas é tanto a de que vai receber o som quanto a que vai soprar né é é é importante você saber que de início ele pode ficar muito fino tá vai depender do tamanho do tubo você também pode fazer com casquinha de cápsula de 22 só que a cápsula de casca de casca de 22 ela é ela é pequena aqui você tem que fazer tem que unir duas cortar um pedaço para deixar ela maior e é bom que ela já é tapada já fica com um somzinho bacana aqui é o seguinte quando a gente furar e colocar os caninhos né que vai dar o som se ele pia fino você pode utilizar o dedo para piar grosso e até para fazer o canto ou se você quiser com o som do chifre é fixo você vai tapar uma parte até você achar é a afinação que você quer você vai tapando pronto é mais ou menos aqui aí você só da outra chapinha aqui para deixar ele desse jeito tá bom então agora eu vou soldar aqui vou mostrar para vocês o processo de soldagem é só para fazer esse modelo de fio você vai fazer três soldagem a primeira é essa depois é os dois tubinhos que é um pouco mais complicado eu vou mostrar como é que se faz o pedreiro trabalhando ali com que é lugar aberto agora vai ser sempre barulho tá você vai fazer essa primeira soldagem né já se o ferro tá bem quente tá aí é bem simples é só fechar aqui tá bem tranquilo bem calma lembrando que você tem que lixar as peças primeiro tá gente lixar bem as peças para unir elas aqui com a solda pesa se não tiver bem lixado não vai colar bem vai soldar bem deixar bem fechado para não abrir outra coisa você usa uma faca ou alguma outra coisa para botar entre é a pecinha para pressionar de preferência no torno se você não tiver torno você pode pegar dois pedaços de madeira pressionar para você conseguir soldar com perfeição tá certo agora eu vou mostrar o furinho bom galera agora a gente vai furar nossa peça tá a gente vai utilizar a broca de dois milímetros certo dois milímetros não mais do que isso tá gente é é bacana você colocar sempre um pedacinho de madeira alguma coisa aqui por baixo né para você fazer um furo melhor mas dá para furar assim então você vai fazer o seguinte você vai pegar o centro da peça eu vou fazer atrás da câmera é ruim de fazer atrás da câmera mas eu vou procurar achar bem o centro e vou furar a broca de dois tá gente pronto olha só que você já fez eu pego aqui a mesma coisa que eu fiz para desamassar né que você vai furar a desamassa não tem jeito e vai desamassar aqui vocês sabiam que aqui já consegue tirar som deixa eu pegar uma coisa melhor colocar aqui aqui eu acho que já consegui tirar som como deixa eu pegar o tubinho já vou falar do tubinho para vocês só um minuto eu já volto bom gente olha só esse aqui é o tubinho tá é esse tubinho aqui eu comprei no mercado livre é um tubinho de latão tá ele é de 6 milímetro por 4 de diâmetro não não perdão 7 por 5 de diâmetro tá certo esse furinho aqui tem 5 milímetros é com ele que você vai fazer o som como é que você sabe se já tá dando som você vai colocar ele aqui ó tapar e vai soprar por aqui ó tapar com o dedo vou tentar viu só um minuto que é difícil localizar ele tá ruim eu tentar pelo outro lado às vezes é uma brachina peraí gente é ruim é não tá dando mas você pode tentar piar como se fosse o pio do mocó também viu gente já tá dando som você já sabe que o furinho ficou certo agora que que eu vou fazer eu vou lixar aqui mas antes eu vou soldar o tubinho vou tapar ele tá ele tem deixa eu falar o tamanho né ele tem dois centímetros e meio de tamanho tá gente dois centímetros e meio tamanho você vai cortar desse jeito aí você vai tapar um dos lados também com latão como assim vou pegar um pedaço de latão né vou soldar ele aqui ó fica melhor assim tá gente tem gente que só faz amassar aqui e soldar beleza tá bom mas eu não gosto fica mais bacana tapando ele aqui beleza eu vou tapar vocês já sabem como é que faz a solda agora para tapar aqui você vai precisar é prensar alguma coisa né assim para você conseguir passar a solda tá certo para isso eu uso o sargento vou pegar aqui para mostrar para vocês como é que eu faço só um minuto olha só galera para fazer essa tá bom eu uso o sargento tá eu boto aqui ó eu vou cortar o tamanho é claro né aí eu faço dessa forma com ele preso na moça eu faço isso para poder você conseguir aí aqui eu soldo em volta tá certo da mesma forma quando eu vou soldar isso coloco em cima e soldo em volta tá bom sempre com um pedacinho de madeira aqui por dentro para manter ele na posição certa tá ok então vou primeiro tapar o caninho depois vou mostrar a soldagem aqui do pedaço beleza galera já soldei aqui a tampinha do tubinho tá eu sou de aqui tá aqui agora você já consegue tirar um somzinho que agora ele já tá tapado fica melhor você vai colocar bem no centro do forno tem que não deixar escapar né para você testar você vai colocar aqui vai só para desse lado vou tentar aqui que é ruimzinho fazer tá e se você já vai ficar perfeito viu gente ó só segurar aqui só para descer outro lado e esse já vai ficar no tom certo tá bom o que é que eu vou fazer agora eu vou soldar essa parte tá aqui embaixo beleza gente nem sempre vai ficar retinho não tá bom deixa eu pegar aqui a outra parte aqui ó ó e esse vai ser o outro tubinho que vai do outro lado tá certo aí como esse acredito eu já vai ficar no tom certo não é necessário depois que você soldar fazer mais nada mas caso ele fique fino aí você vai tapar um dos lados aqui para deixar mais grave tá certo ficando já na afinação não precisa para você você tapar para um dos lados já vou mostrar aqui também eu não vou fazer nesse que não vai ser necessário você só é só dar uma chapinha aqui ó mesmo jeito prende lá no sargento e solda aqui em volta beleza não esquece de lixar bem as partes que vão ser soldadas agora que que eu vou fazer vou soldar ele né para mim finalizar para vocês verem viu agora a gente vai só dessa parte como vocês podem ver eu coloquei aquela colher lá de suco para poder não amassar ea saudagem fica bem feita tá certo também eu lixei todo em volta tá certo ó aí você pega é o mesmo processo dos dois lados eu só vou mostrar esse lado para não ficar muito longo é só eu vou colocar a primeira gota de solda aí você vai arrudiar ele inteiro fazer isso atrás da câmera não é muito bom tá gente é ruim de fazer atrás da câmera eu vou parar o vídeo vou soldar depois eu volto mostrando para vocês pronto galera soldei o nosso pio ele ficou um pouquinho grave que que acontece a caixa acústica está muito grande olha só o que que eu vou fazer para melhorar isso eu vou diminuir a caixa acústica tá vou serrar de novo colocar outra tampinha agora que ele já passou o dado aqui eu posso tapar com o dedo e testando para abaixar a afinação que eu quero que eu vou só concluir isso e já volto finalizando o vídeo para vocês viu agora que eu dei uma diminuída no tamanho né olha agora vamos comparar com o de madeira madeira e de frango madeira de frango na verdade não é de frango é de latão tá esse aqui é um pio gente ó que não quebra não tá certo ele é altamente resistente beleza beleza esse foi o vídeo de hoje se você quiser deixar mais grave agora você vai só dar uma chapinha aqui tá mas aqui já tá bom afinação tá perfeita beleza valeu galera galera eu tinha finalizado o vídeo já mas eu esqueci de mostrar depois de tapado novamente olha só lembra que a dois centímetros e meio só precisa você fazer com dois centímetros tá você tira meio centímetro aqui ele já fica na afinação boa esse tamanho aqui gente essa parte aqui não é caixa acústica certo na caixa acústica dela é esse aqui é o que chamamos de dissipação que vai dissipar o ar o furo som passa entre um furo e outro é emitindo som aqui dentro do metal e saindo por essas partes olha só o somzinho que ficou aí se você quiser apiar mais grave né ele já tá na afinação perfeita que eu mais gosto mas se você quiser apiar mais grave você vai topar um lado dele aqui ó pouquinho se você quiser deixar nessa afinação fixa você solta um latão um latão aqui ó na na espessura que você for querer né você teste com o dedo ó mais grave sem tapar tapando sem tapar beleza aí eu gosto de deixar desse jeito quando é para o meu uso tá tem gente que gosta de deixar na afinação fixa porque aí deixa o pio na boca e fica com as mãos livres né né mas eu gosto de deixar ele assim porque aí eu tenho a opção de fazer aquilo beleza gente é muito bom esse piozinho fica muito resistente tá com a solda de de rádio é um piozinho que é prático você deixa ele na boca tá certo eu sempre quis ensinar ele aqui gente já existe ele de latinha não fui eu que desenvolvi tá ele já existe há muitos anos meu avô usava esses pios só que os de latinha a desvantagem é que eles quebram fácil a gente produz ele aqui de latão beleza gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado que deus abençoe a vida de cada um se inscreve no canal compartilha vale muito a pena a gente tá vai começar agora todo dia um vídeo novo pra vocês se deus quiser viu trabalho é muito mas a gente vai sempre arranjar um tempinho beleza muito obrigado que deus abençoe fiquem com deus valeu gente e aí e aí e aí Obrigado.